Bem-vindos, leitores, amigos, todos sejam muito bem-vindos, aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos, aos antigos, obrigado pela companhia de sempre e hoje eu estou gravando o meu último vídeo de 2020, gente. Então hoje eu vou gravar essa retrospectiva para falar um pouco de como foi esse ano. Todos nós sabemos que foi um ano muito, muito difícil, complicado em vários aspectos, né? Tipo, pandemia mundial, isolamento social, enfim, gente, sim, 2020 foi um ano difícil, claro que foi, foi muito difícil, mas também não podemos esquecer as coisas boas que aconteceu nesse 2020, gente. Sim, por mais difícil que seja admitir, também aconteceram muitas coisas boas. A gente conseguiu se reinventar, tivemos que aprender a viver coisas diferentes, novas, tivemos que aprender a trabalhar. Quanta gente não teve a fazer aquilo que ele fazia todos os dias, né? Tantas profissões teve que se reinventar nesse 2021, gente, foram muitas, né? Para nós leitores, foi um ano difícil, foi. Não conseguimos ver os nossos autores de perto, pegar um autógrafo, ir à Bienal, ir às livrarias livremente e muitas livrarias fecharam, gente, né? Então, assim, foi um ano terrível, claro que foi. Só que teve também suas partes boas. Tivemos o privilégio de assistir inúmeras, inúmeras lives de autores que a gente ama. E, claro, os booktubos também tiveram que se reinventar muito nessa pandemia, né, gente? Teve que redobrar o conteúdo literário para os seus seguidores. E isso foi muito, muito bacana também, né? Eu, no caso, foi um ano, assim, que foi difícil gravar. Foi muito difícil gravar, gente. Mas não deixei de ler, gente. Li muito, li muito. E um gênero, assim, que eu li muito nesse 2020 foi a poesia, gente. Foi um livro, foi um ano, assim, que eu me joguei na poesia. É um gênero que eu amo muito e esse ano foi um ano, assim, que eu me dediquei bastante à poesia e conheci, assim, autores maravilhosos. Já falei de algum deles aqui no canal. Também não falei muito desses autores aqui no canal e essa retrospectiva é mais para fazer planos para 2021, né? 2021 é um ano que eu tô com dó dele, né? Porque é um ano que promete muito, gente. É um ano, assim, que a gente espera muito dele, né? O ano já vai chegar e a gente já tá, tipo, naquela expectativa, esperando. Mas, enfim, é um ano que eu quero, sim, trazer mais conteúdo literário aqui para o canal. Sim, eu já fiz bastante conteúdo para o canal desse 2020. Infelizmente, eu não consegui postar tantos, mas até o dia 15 eu vou conseguir colocar todas as resenhas atrasadas aqui no canal Leitores, certinho? Então, se inscreva no canal, deixa aquele joinha que ajuda bastante criar conteúdo novo para o canal. Bom, gente, não é bem uma retrospectiva. É só para falar um pouquinho como foi esse ano. Foi um ano difícil, mas também não podemos esquecer as coisas boas, né? Foi o ano que eu consegui comprar o meu anel de luz para gravar, consegui comprar um celular exclusivamente para o canal, porque eu não tenho o costume de gravar com a câmera, editar em um notebook. Então, tudo que eu faço é pelo celular. E esse ano eu consegui ter o privilégio de fazer isso, gente. Então, assim, é um ano que eu consegui ter esse privilégio de ter as minhas ferramentas de trabalho para o canal. E foi um ano, assim, que eu não me dediquei tanto ao canal, por outras coisas também. Mas foi um ano muito bom no Instagram, gente. Foi um ano que eu me dediquei bastante ao Instagram. E meu primeiro ano de Instagram, gente, foi muito bom, né? Porque 2020, eu comecei quase no final de 2019, mas foi 2020 mesmo que eu levei a sério. E foi um ano, assim, maravilhoso. Eu agradeço muito aos seguidores que me acompanham no Instagram esse ano, né? E, assim, isso foi tão importante para mim que eu já estou aqui pensando nos novos conteúdos que eu vou trazer para o Instagram e para o canal no ano que vem. Então, assim, foi um ano que eu terminei. Eu vi, assim, que eu não ia conseguir gravar tudo que eu gostaria. Então, foi algo assim. Eu pensei assim, gente, eu já li os livros. Ainda não gravei as resenhas? Eu tenho um caderno de resenha. Fiz as anotações no caderno. Falei, quando tiver o tempo, eu vou gravar e vou postando, né? É o meu lugar de criar conteúdo. Então, não tem aquela necessidade de ser para ontem, né? Eu tenho que ter o conteúdo no canal, sim, mas não é porque eu não fiz a resenha daquele livro que eu não posso fazer outro momento. Então, foi algo, assim, que foi me relaxando aos poucos. E, assim, eu quero começar 2021 com a corda toda. E é por isso que eu estou gravando o último vídeo para vocês aqui no canal, leitores. Só para agradecer. Muito obrigado por me acompanhar. E me desculpe por não estar tão presente aqui, mas 2021, com certeza, vai ser diferente para todos nós. E continua comigo, certinho? Então, a todos eu desejo boas festas, um feliz ano novo, um excelente 2021 de muitas leituras, de muitas experiências literárias maravilhosas. E, claro, de vida também, de tudo, de saúde. Gente, feliz 2021 para vocês e muito obrigado.